O que é gestão pública? Como que se faz administração pública no Brasil? Eu vou desenhar para você a ADM pública brasileira e eu vou usar o boneco mais famoso do Brasil, a nossa Dilmona, isso mesmo. Internamente nós podemos ter então os nossos órgãos, tá? Por exemplo, uma ADM pública centralizada e concentrada, ela tem apenas um órgão. É impossível fazer gestão no Brasil com apenas um órgão. Então você vai fazer a desconcentração, que é tirar do centro, é uma distribuição interna de funções. Através da desconcentração, você cria os órgãos, por exemplo, ministérios, departamentos, secretarias, chefias e outros órgãos aí espalhados para o Brasil inteiro. Logo, através da desconcentração, você cria os tais órgãos. Descom, através da desconcentração, você cria os órgãos que não têm personalidade jurídica. Isso mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica. Por isso que se diz muito que na desconcentração eu tenho apenas uma pessoa jurídica. Agora, eu consigo fazer uma gestão apenas com desconcentração? Eu consigo. Muitos municípios do Brasil fazem a sua gestão apenas com secretarias, departamentos. Ou seja, não têm entidades. Mas como que eu faço, Franco, para criar entes e entidades? Aí você vai para a descentralização, descentralização. Através da descentralização, olha aqui, o N, descentralização, cria o ente. E são quatro entes políticos. Você os conhece. A União, Estados, DF e Municípios. Eles representam aquilo que nós chamamos de ADM Pública Direta. Por que direta? Porque estão previstos diretamente na Constituição Federal. E olha que interessante, dos entes nascem as entidades. As entidades administrativas. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades feministas. Essas entidades representam, então, a nossa ADM Pública Indireta. Indireta. Eu vou agora representar no nosso bonequinho. A nossa autarquia, a nossa fundação, as estatais. Isso mesmo. Nós temos as estatais, empresas públicas e sociedade feminista. Por que tu traçou essa linha aí, Franco? Porque eu preciso mostrar para você que abaixo da linha nós temos as estatais. As empresas públicas e as sociedades feministas. Que são as pernas do boneco. Elas vão desenvolver serviço público, mas também atividade econômica. O Estado exerce a atividade econômica pelas suas estatais. Entendeu? E elas são regidas por direito privado. Ou seja, o mesmo direito das empresas privadas. Jóia? Acima da linha, nós temos as autarquias e as fundações públicas. E elas são regidas por direito público. Segue o regime do direito público. Muito bem. Lembre-se que das quatro entidades, nós temos a fundação pública que pode ter personalidade jurídica dupla. Ela pode ser fundação pública de direito público. E aí ela se equipara a uma autarquia. Ou ela pode ser uma fundação pública de direito privado. E aí ela vai ficar aqui com esse regime. Jóia? Então nós temos através da desconcentração, o surgimento de órgãos que não tem personalidade jurídica. E através da descentralização política, eu vou criar os entes, né? Que tu chama de ADM pública direta. E através da descentralização funcional, descentralização por função, descentralização administrativa ou por serviço, você vai criar então as entidades. E aí nós temos a ADM pública indireta. Como eu tenho duas pessoas jurídicas aqui, ó, nós temos então na descentralização duas PJs. Uma pessoa jurídica que tem efeito político, ou seja, tem poder político, que são os entes. E outra pessoa jurídica, ora de direito público, ora de direito privado, que são meramente administrativas. Fechou? Então tá aí, moçada. Essa é a nossa gestão. Franco, me responde por que tu chama isso de Dilmona. Porque a época que eu desenvolvi o boneco, eu chamava a Dilmona, por quê? Porque a Dilma era a presidenta do Brasil. E aí, como eu colocava no exemplo do quadro, a União, né? Representando um dos entes, seus ministérios e suas autarquias e fundações e estatais, ela ficou conhecida como Dilmona. Então tá aí, a Dilmona ou a União ou qualquer outra, qualquer outro ente que tu queira colocar ali, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima!